Música O baixo é tudo, sempre passará Tua vida tem em mãos como o mar No lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo Tudo mal, o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Mas que mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro do mundo sempre Como uma ova no mar 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 Pois será De novo do jeito que já puderá Mas tudo passa Tudo sempre passará A vida tem em mãos como o mar No lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo O mundo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra se mesmo agora Pra se mesmo agora A tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Música Música Amém.